Tese, o coração da redação praticamente, né? Acho que eu não fiz nenhum outro vídeo aqui pra vocês aí específico, assim, só sobre a tese, mostrando exemplos de tese, como ela funciona. Então hoje, a aula é sobre a tese pra vocês, vem comigo! Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profeta de português e redação aqui do Redação Online. E hoje a gente vai falar, então, sobre a tese, né, que é tão importante, que dá aí o rumo da sua redação, o posicionamento, a sua opinião sobre o que você vai falar. Vou aproveitar que eu tô aqui com vocês, vou pedir pra você, claro, deixar o seu like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal, né? Toda semana tem um vídeo novo pra vocês, aqui embaixo, nosso link do Redação Online, nossa plataforma de correção de redação, e que a gente corrija a sua redação e consegue entender os seus erros, o que que tá acontecendo, e te ajuda aí, então, a melhorar, fazer um bom trabalho, uma redação excelente, porque daqui é, assim, do zero ao mil, né? É a melhor redação que você vai poder fazer na sua vida, pra que você conquiste aí a sua vaga, seja no concurso público, no Enem, né? Tão importante pra você. E nós vamos hoje fazer aquilo que eu adoro, né? Que é espelhar a tela e olhar alguns exemplos de redação. Então, já vou aqui com o meu tablet, com o meu iPad, espelhar a tela, pra que você possa acompanhar comigo essas redações, que foram nossos alunos aqui, bem fofos, maravilhosos, que tiraram essas notas máximas, e eu quero mostrar pra vocês direto, assim, aqui na tela, olhando já como os alunos escreveram. Eu vou mostrar a versão à mão mesmo, pra gente falar aí sobre a tese, né? Pra começar, Chay, eu quero que, assim, vocês tenham uma boa noção de que a tese é o teu posicionamento, e ela é o teu coração da redação, né? Muitas vezes, quando vocês mandam redações pra gente corrigir, chega lá na conclusão, e eu sempre aponto lá pros alunos, né? Olha, falhou a retomada do tema, porque não tinha uma tese bem definida. A sua tese é aquele problema que você diz, olha, tem um tema, né? E aqui é meu problema específico, e é dele que eu vou falar, né? Então, eu sempre digo assim, considera a tese como o coração da redação, tá? Considera como o coração da redação. Aqui agora, nessa redação que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, foi aqui da Alice, vou deixar a Alice ali em cima. Eu quero ler junto com vocês essa introdução. Ela começa de uma maneira muito simples, dizendo que a Constituição Federal, promulgada em 88, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Aqui, ela dá uma informação e coloca um repertório cultural. Isso a gente já sabe que acontece quando a gente tem a introdução. Mas a gente tem que achar a tese. Ela vai usar o conectivo, que eu vou marcar aqui em azul. Tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda há falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil. O que gera invisibilidade social? Tal invisibilidade provoca inúmeras chagas como a precarização do trabalho e a exclusão democrática. O que a gente tem aqui de tese? Tese é o assunto principal dela. Ela vai dizer que tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas. Então, a teoria de que todo mundo tem acesso a direitos não acontece, uma vez que ainda há falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir acesso à cidadania no Brasil, o que gera invisibilidade social. Eu tenho aqui, a partir daqui, toda a minha tese. E aí, depois é que ela vai colocar as causas dessa invisibilidade, que seria precarização do trabalho e exclusão democrática. Antes disso, ela colocou repertório, né? Repertório que é tão necessário e a gente indica sempre, tá? Ó, foi muito simples, né? E depois, quando ela retomar a conclusão dela, vamos ver se ela retoma a tese, ó, ela vai dizer assim, ó, lá na retomada, né? Conectivo, nota-se, portanto... Opa, não era essa caneta que eu achei que ele ia. Essa aqui, ó. Tá transparentezinha. Nota-se, portanto, a necessidade de reverter esse cenário de invisibilidade social causado pela ausência do registro civil. Como aqui o candidato conseguiu colocar a tese, ele conseguiu retomar a tese, tá? E é essa conexão que a gente faz, né? Aquilo que você coloca na introdução precisa ser retomado na conclusão, tá bom? Então, percebe que é esse coração é o que dá, né, toda a linha de raciocínio da sua redação. A gente vai pegar uma outra aqui. Essa aqui tá um pouquinho mais difícil de ler. Deixa eu pegar uma aqui com uma letrinha bem... Aqui, bem legal pra gente conseguir ler com bastante clareza, tá? Ó, ainda sobre o mesmo assunto, a gente tem assim, ó. A obra modernista. Vidas Secas, produzida por Gracilianos Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiane e seus dois filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e filho mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, a gente vem com a tese. Nota-se ainda a invisibilidade social do acesso de pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. A partir desse... Ó, daí ela vem com conectivo. A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja garantido. Onde aqui foi utilizado a tese? Aqui, ó. Trouxe o repertório, usou um espaço legal aqui para repertório, um espacinho maior, mas usou tudo isso aqui para fazer a base, para explicar uma situação que foi ouvida às secas e depois disse que nota-se, então, que ainda há invisibilidade associada ao acesso de pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais políticos. Como que foi finalizado? Ó, retoma a tese. De novo. Vai usar o conectivo, portanto, e aí vem com a retomada da tese. A invisibilidade associada ao registro civil no Brasil precisa ser revertida. Para isso, e aí começa a proposta de intervenção. Então, eu quero que você tenha em mãos aqui e tenha na sua mente e entenda que quando eu coloco a tese, a tese não usa as palavras difíceis e nada tão avançado assim, porque muitas vezes, mas eu não sei como que eu escrevo a tese. Simples. Você pega o tema e você só, ó, detalha mais o tema para tomar a posição, para dizer, de fato, o registro civil existe e ele precisa ser resolvido no Brasil. A negligência do registro civil permanece no Brasil e precisa ser resolvida, tá? Então, explorar a tese, demonstrar que você tem uma tese, te ajuda depois a dizer assim, olha para a sua tese e acha as duas problemáticas, porque é via tese que você diz assim, pois é, então o que causa a invisibilidade de registro civil? Quais são as consequências dela? Poxa, talvez eu ache que a causa é que a família negligencia e eu acho que uma outra causa é a falha na fiscalização da legislação, tá? Ou não, eu acho que a falha é que os registros e o acesso está no grande centro e afastado das periferias ou áreas urbanas. Causas. Não, Chai, eu quero falar de consequências. Poxa, quem não tem documento não tem acesso à saúde e não tem acesso à democracia. Não quero falar disso, vou dizer, poxa, quem não tem documento não tem acesso à educação e não tem acesso à valorização do trabalho, trabalho formal. E aí a gente tem como ampliar muito cada tema, tá? O importante é uma tese bem definida para que você possa, tá, ter o rumo da sua redação. Lembrando que sempre também a tese vai se unir com a sua conclusão. Depois lá na conclusão você sempre vai iniciar com o conectivo e depois o conectivo você sempre retoma a sua tese. Então a tese é a espinha, não é aquilo que sustenta a espinha dorsal, não é o que sustenta o nosso corpo, a tese é aquilo que sustenta a sua redação. Então por isso que é tão importante para você fazer uma boa abordagem da tese, tá? Eu conto com vocês, eu espero corrigir as suas redações e a gente se encontra na próxima aula aqui. Beijo, 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 tchau, tchau. tchau, tchau, tchau,